Oh menino gato, deixa eu te falar uma coisa, hoje vamos pra uma corrida de kart, e aí você tá preparado? Eu estou mais que preparado lagartixo, ainda mais porque é claro, eu vou ser o vencedor dessa corrida né, nem você nem a Corujita vão ganhar de mim Bom, eu não queria falar nada pra você, mas a Corujita ela tem asa, então tem que tomar cuidado pra ela não roubar É verdade, é verdade, vai que ela sai voando no meio da corrida, isso não vai ser nada legal né Bom, eu não sei você, mas eu já vou abastecer o meu kartzinho aqui, né, porque eu vou deixar ele preparado Ô lagartixo, peraí, a Corujita tá chamando a gente, vamos ver o que ela quer Ah, peraí, é que eu tô com a bomba aqui, pode falar Ah não, o que foi Corujita, o que foi? Hã? O que? Você tá começando a ficar com dor de barriga? Ah, eu acho que ela tá ficando, é com medo de perder pra nós Eu também, que dor de barriga é essa? Justamente na hora que a gente ia começar a corrida Ai, ai, eu acho que é toda mentira sua, Corujita Quer saber então, ó, já que você não vai correr, eu vou correr contra o lagartixo e vou ganhar dele, tá bom? É bom você tentar ganhar de mim, não é mesmo? Você vai tentar O que você tá falando aí, lagartixo? É claro que eu vou ganhar, inclusive, ó Tchau Corujita, fica aí então com o seu kart, já que você não vai correr Eu vou correr aqui junto com o lagartixo Deixa eu botar aqui gasolina Pronto, olha só, deixa eu encher o tanque do meu kart aqui Tô quase lá, hein, lagartixo? Macumbas, aravás, solta o pedi e sai fubá O que que é isso aí? O que que você tá fazendo aí? Nada, 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 nada Olha, vamos lá, como vai ser as regras da nossa corrida? Hum, as nossas regras pode ser que você tem que passar por último e eu tenho que passar em primeiro Não, bobão, olha só, aqui na nossa pista de corrida tem alguns obstáculos que vão nos dar velocidade É, eu só tô vendo que tem uma vaca ali na frente, ô lagartixo É, tem outros obstáculos também, né? Tipo vaca, árvore, que pode nos dificultar Mas aí você tem que provar que é um bom piloto Tá, tá bom, tá bom, combinado então E quantas voltas vão ser? Olha, vamos fazer o seguinte, vai ser melhor de três, beleza? Hum, tá, tá, combinado Então vamos lá, aquece o seu motor aí que o meu já tá tremendo Tá bom, tá bom, já estou aqui, ó, já tá ligado, já estou prontinho pro início da corrida Então vamos lá, um, dois, três e jacaré! Onde você tá indo, menino gato, jacaré? Ué, você falou... Ai, caramba, viu? Não acredito, acho que você tá tentando me enganar Quer saber? Eu vou fazer a contagem então Então vamos lá, um, dois, três e já botecarraba! Ei, de novo! Ô lagartixo, acho que você tá tentando brincar com a minha cara, viu? Não quebra meu carro Vai, vamos lá, agora é sério, agora é sério, vai Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Um, dois, três e já! Ô lagartixo! Vambora, vambora! Tá valendo! Ué, ô lagartixo! Tempinou meu carro! Nossa! O quê? O que que houve? Tempinou meu carro! Eu bati também! Ai, ai, cuidado! Ai! Nossa, o que que é isso? O que você tá fazendo aí? Ai, caraca! Nossa, ai, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar! Ô, pira! Nossa! Eita! Ai, caraca! Cuidado! Ai, o cachorro! Acelera, menino gato! Tô acelerando! Ai, ai, nossa! Tô batendo em tudo! Eu vou ganhar, eu vou ganhar! Eu ganhei a primeira volta! Eu que ganhei! Com certeza foi eu! Você veio bem atrás! Ai, ai, tá bom! Olha, você viu que os obstáculos são bem difíceis! Você tem que provar que é um bom piloto! Eu acho que esse carto aqui tá com defeito! Eu vou com o carto da corujita, eu vou com o outro aqui! Pera aí, deixa eu pegar aqui! Ah, eu acho que você já tá chorando! Tá chorando! Claro que não! Vou ir com o carto dela, vou até abastecer aqui com gasolina! Porque esse ali você fez macuma, por isso que ele não tava funcionando! Ah, tá, entendi! Beleza, então! Eu já estou super preparado! Eu também! Corujita, se eu ganhar, a vitória vai ser por nós dois, tá bom? Ah, então tá bom! Então vamos lá! Ah, para de falar essas coisas pra ela! Ih, para que nada! Então vamos lá, agora é eu que vou contar! Você não sabe contar nada não! Tá, vai, conta! Então, um, dois, três, quatro, cinco... O que é que você tá saindo com o carro? Nada, nada! Então fico parado, nem terminei de contar ainda! Então vai lá, então vamos lá, então vamos lá! Um, dois, seis, três e... Valendo, vai! Bora! Ah, você vai perder da mesma forma! Sai da frente, lagartixo, sai da frente! Uau! Nossa, eu bati! Pronto, lá vai, lá vai eu! Agora aqui! Uau, caraca! Nossa, eu tô muito rápido! Eu vou ganhar dessa vez! Cadê você, lagartixo? Eu tô logo atrás! Então você vai perder! Uau! Nossa, eu passei por cima da árvore! Ah, de novo o cachorro! Ai, caramba! Sai da frente, cachorro! Que sai da frente, que nada! Agora é minha vez de ganhar, hein! Agora lá vai, lá vai! O menino gato vai ganhar, hein! Ganhei! Ah, eu acho que esse kart aí ele tá roubando! Claro que não! Esse aqui é o melhor kart que tem, por isso que agora tá um a um! Tá um a um! Então vamos fazer a última volta agora! Vamos lá! Um, dois, três e... Valendo! Ai, vamos lá! Vamos lá! Ai, ai, nossa! Caramba! Cuidado, tem uma vaca no meio do caminho, lagartixo! Ai, acelera! Menino gato! Tô acelerando! Uau! Nossa! Acelerei até demais! Vamos lá! Acelera! Uau! Ô, louco! Uau! Nossa! Nossa! Eu fui parar em cima da árvore! Ah! Então quer dizer que eu vou ganhar! Uau! Ai, você pode até brecar que eu perdi agora, hein! Ai, ai! Cadê você? É verdade! Ai, ganhei! Ai, quase! Eu cheguei! Quase! Ganhei! Eu falei, corujita! Se eu ganhasse, ia ser por mim e por você! E eu ganhei as duas do lagartixo! Olha, o kart, a hora que você trocou, você começou a ganhar! Então tá roubando esse seu kart! Claro que não! Claro que não! Foi porque você fez uma acuma no meu kart e aí deu errado! Peraí! O que foi, corujita? Hã? Você não queria falar nada, mas tem uns policiais lá fora querendo falar com a gente? É mentira! Com certeza é mentira! Olha só! Muito bem! Lagartixo! Tem uns policiais aqui mesmo! Vamos lá! Mão pra cima! Mão pra cima! Vocês dois! Vai! Mão pra cima! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Pronto! Ai, como que eu ponho a mão pra cima? Ai, ai, eu não sei! Fica com as mãos pra cima! Meu amigo, ele não sabe pôr as mãos pra cima, policial! Calma, não atira na gente! Pera, o que que houve? O que tá acontecendo? Olha, é o seguinte! Não pode correr de kart aqui, hein! Isso daí é fora da lei e agora vocês dois estão presos! O quê? Como assim a gente tá preso? Não, 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 não! A gente não pode ficar preso não, hein! O policial Claudemiro! Leva os dois! Ai, não! Não, não acredito! Ele tá me puteando! Ai, caramba! Lagartixo! Tudo que passou? Você foi inventar essa corrida de kart, maluca! Ai, Claudemiro! Claudemiro! Tem dó de nós, cara! Ai, ai, caramba! Ô, policial! Olha, calma! A gente não fez nada! Quê? É melhor a gente ir logo? É! Vai logo! Vai! Ai, ai, tá! Então eles vão acompanhar a gente até a delegacia, tá? Então, olha, vai desse carro aí que eu vou desse aqui, ó! Ai, caramba! Não acredito, viu? Ô, lagartixo! Tudo culpa é sua! A culpa é sua, que você não avisou antes que tinha polícia! Eu também não sabia que tinha polícia! Olha, vem logo! Vem logo! Os policiais estão logo atrás da gente! Eles falaram que é melhor a gente ir a pra trás! Vamos pra cima! Vai que eu tô mirando em vocês, hein! Ai, calma! Calma! Calma, policial! Tá bom, policial! Não tem paciência! Ai, não acredito, lagartixo! Olha só na encrenca que você meteu a gente! Eu não acredito! Era só pra ser uma corridinha tranquila e não acabou por isso! Será que é aqui? A delegacia, eu acho que é aqui, lagartixo! Vou ler a gente parar! Eu acho que é bem aqui! Tá, vamos parar aqui! Os carros, pronto, parei! Cadê você? Ai, tá! Tudo bem, tô entrando! Ai, pera, pera! Olha! Ai, ai, calma! Ai, eu acho que eu tô passando mal! Como assim? Por que você tá passando mal, lagartixo? Ai, eu acho que eu nunca fui preso! Eu tô com um precedimento ruim! Não, levanta daí! O policial... Pra onde a gente tem que ir? Pra as celas, junto com aquele policial de preto ali? Ai, tá bom, tá bom! Então vem logo, lagartixo, olha! Parece que a gente tem que aparecer! Ai, tem bandido já aí dentro, menino gato! Deixa eu ver! É verdade! Olha aqui! Tem duas celas nessa! Tem muitos bandidos nessa aqui também! Ai, eu acho que a nossa é essa daqui, olha! Eu vou ficar nessa! Eu não vou ficar com aqueles caras ali, não! Ai, muito menos eu! Nossa, eu tô passando mal, cara! Eu acho que eu tô com dor de barriga! Pera aí! Como assim dor de barriga? Sai daí! O que você tá fazendo? Não, pera! Ai, caramba! Nossa, que cheiro ruim! Tá me dando dor de barriga também! Sai daí! Deixa eu usar o banheiro! Ai, sai logo daí! Ufa! Mas pera aí! Ô, menino gato! Você já se perguntou? Ah, pera! Ai, caramba! Nossa, que dor de barriga, ô, lagartixo! Ai, ai, caramba! Ei, ei! Sai daí, menino gato! O que você tá fazendo? Olha só! A privada que a gente tá usando, ela vai pra um buraco! Ah, mas aí é o esgoto, né, seu bobo? Não, pera! O que você tá fazendo? Calma, não é esgoto! Onde é que eu vou fazer cocô? Não tinha esgoto! Isso daqui é um assalpão! Um assalpão? Mas onde é que... Cuidado, ô, lagartixo! Onde é que você vai parar nisso? Vem, 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 vem! Tampa, tampa, tampa! Pera! É impressão minha ou isso é um esconderijo secreto? É um esconderijo muito secreto! Eu acho que quem tava preso aí conseguiu fugir! Nossa, ainda bem que a gente escolheu a cela! Acerta! Ai, caramba, então vamos fugir, vamos fugir! Precisamos ser rápidos, senão os policiais podem vir atrás da gente! Vamos ver aonde tá dando isso! É... Ai, cuidado! É bem na frente! Ai, caraca, não! Fecha, fecha, fecha! Ai, caramba, pera! Pronto! Ô, lagartixo, a gente precisa de um plano pra escapar daqui! Porque se a gente sair assim andando, os policiais vão ver a gente! Ai, eu já sei! A gente vai precisar soltar, sei lá, uma bomba lá dentro pra chamar a atenção de todos eles! Hum, mas como a gente vai soltar uma bomba? Só se você for lá e usar o banheiro, né? Não, 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 não! Ó, então, olha, pera, eu tive uma ideia melhor! Que tal a gente sair dali e sair correndo direto pra praia? Tá, beleza! Então vai, um, dois, três, e quem ficou pra trás é você! Corre, corre, corre! Volta aqui, seus bandidinhos! Ai, vai logo! Socorro, socorro! E aí E aí Tchau, tchau.